Eu trouxe a aula pra isso, hein? Mesmo quando vem pra cá, a gente às 9 horas da noite dá a mamadeira, mesmo principalmente nesse instante de transmissão, pra acompanhar. Porque, por exemplo, a Vena, às 9 horas da noite, ela tava ótima, eu vim dar mamadeira. A gente é um pouco estranha mesmo. E aí a gente oferta cupim, mesmo que esses cupins, às vezes, eles saiam, a gente oferta sempre os primeiros prescos pra ela comer, e os outros é pra instigar. Ou, por exemplo, preguiça, que é isso uma vez na semana. Pois é. Ela não é um animal bem consistente em questão de peça, ela faz todos os dias. Que lenda. Todos os dias e uma consistência ótima de bolo fecal, né? Bem firme. A gente chama ela de score 3, né? Que é o melhor score fecal que tem pra gente. Tem uma frestinha na terra, eles vão lá, pra ver se é gostoso ou não. É bem interessante. Ah, não é? Já sentou. É, é sempre que é adulto. Que são a faixa etária mais delicada, né? Que é a que precisa de mais cuidados em tempo integral. Porque os adultos ou o crás, de repente, às vezes, consegue cuidar por lá e soltar, né? Os adultos, eles têm mais capacidade de chegar e você conseguir deslocar pro lugar de onde ele veio ou um lugar próximo que ainda esteja... A gente tem todas as faixas etárias, o peso, pra ir acompanhando a quantidade nutricional, né? Que eles precisam. Todos os cálculos feitos bonitinhos. E a partir de quando vocês já começam a oferecer outros alimentos? Então, eles já estão na faixa etária de começar a introdução da ração de felinos que a gente usa pra adulto, né? Aham. Eu não sei se pelas fotos tem problema de eu estar sem luva, porque normalmente é o momento com luva, né? Mas eu não trouxe ela aqui. Se eu tivesse uma luva fácil aí, seria até melhor. É, mas é que eu... Ele tá bem atrasadinho o leite dele agora de tarde, mas...